Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo e mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre o Ricardo Goulart e algumas atualizações do Globosport.com sobre as negociações e tratativas entre o Cruzeiro e o jogador, que assim é considerado como a cereja do bolo de contratações do Cruzeiro nesse meio de janela. Quero falar agora com vocês também sobre o Arrascaeta e a eliminação do rival do Atlético, o Arrascaeta voltando a fazer gols contra a equipe rival e a repercussão gigantesca que teve nas redes sociais. Quero falar também sobre o Marquinhos Cipriano, um jogador que chegou e nessa última terça-feira foi perguntado se ele vai jogar como lateral esquerdo, como ponta, o que podemos esperar do jogador que vem de empréstimo até julho do ano que vem. Será que ele vai já ter um contrato assinado para defender a equipe do Ronaldo, o Valladolid lá da Espanha que vai trazer todas essas informações para vocês nesse vídeo de hoje. Mas só antes de começarmos aproveite para deixar seu like e também se inscrever no nosso canal que estamos quase chegando aqui a essa marca de 34 mil inscritos e 300, falta menos do que 60 inscritos então caso você tenha assistido aqui e não seja inscrito no canal, aproveite para se inscrever. O salve de hoje é para duas pessoas que comentaram no meu vídeo de ontem de noite que no primeiro é para o Anderson Gomes, está sempre aqui acompanhando meus vídeos ele que é lá de Corona, na Califórnia, valeu demais aí, um abraço para você Anderson para todos os cruzerenses que me acompanham aí dos Estados Unidos, que eu sei que tem demais e o segundo salve nesse vídeo vai para a Caroline Cássia, que foi um dos primeiros a comentar ela que é lá de Vargem Alegre, então valeu demais aí também para o Adriano que foi o outro que comentou muito obrigado, caso você queira aparecer aqui no meu vídeo de hoje mais tarde né que eu vou postar às 5h30, deixa aqui embaixo nos comentários, seu nome, de onde você é que tem grandes chances tá, de você também aparecer aqui no canal só antes de irmos para esse giro de notícias, tem um recado muito importante para vocês da Betmaster, caso já possa ser esportivas patrocinadora aqui do canal que assim, está com uma cotação interessante para os jogos de hoje da Copa do Brasil tá hoje ainda tem Palmeiras e São Paulo, vitória de 1x0 do São Paulo no jogo da ida Palmeiras vai ter que tentar reverter esse resultado, uma vitória do Palmeiras em casa pagando 1.53, um empate 3.95, uma vitória do São Paulo fora pagando 6 reais tem também Botafogo e América Mineiro às 9h, uma vitória do Botafogo em casa pagando 1.90 uma vitória do América fora 4.40, um empate 3.1 então caso você queira começar a fazer suas apostas, que lembrando, esse link aqui da Betmaster que eu vou deixar na descrição, vai te dar 100% de bônus, ou seja, você depositou 100 reais você vai ter 200 reais de banca para começar a fazer suas apostas, beleza? bom, quero começar falando aqui com vocês sobre o Marquinho Cipriano, reforço contratado agora para essa janela jogador que suspendeu seu contrato com o Shakhtar e vai ficar no Cruzeiro até julho do ano que vem e assim, ele foi perguntado sobre se ele vai jogar de lateral esquerdo, de ponta esquerda até porque quando ele começou no profissional e nas suas categorias de base, ele era um ponta, tá? um ponta esquerda quando começou lá pelo São Paulo, mas no futebol europeu começou a atuar como lateral esquerdo então tem essa dúvida e até foi perguntado para o próprio jogador que estava acompanhando a partida diante o Fluminense no caso ele estava acompanhando de fora, né? Ele só vai poder jogar depois do dia 18 onde o jogador, né? Foi perguntado e respondeu o seguinte, abre aspas eu venho para ajudar o Cruzeiro onde o treinador me colocar, de lateral esquerdo ou de ponta esquerda eu vou jogar e vou dar o meu melhor, fecha aspas então assim, eu tenho certeza que com qualquer dessas funções o Marquinho Cipriano vai fazer muito bem porém eu vejo que ele vai jogar mesmo como um ponta esquerda, tá? a lateral esquerda já está muito congestionada, podemos dizer assim, já tem o Matheus Bidu que está muito bem Rafael Santos quando entra tem jogado com frequência e bem também, eu estou gostando bastante dos dois laterais do Cruzeiro e de ponta esquerda, depois que o Jajá se lesorou, não temos essa opção ali de velocidade o Vitor Lec fez esse papel, o Luvamor fazendo pelo outro lado, o Daniel Junior também às vezes pode fazer essa função mas você pode ver, né? Não temos nenhum que tem essa função concretizada então, na minha opinião, pode sim ser uma excelente alternativa eu vejo que, por exemplo, o Matheus Bidu e o Marquinho Cipriano uma excelente opção ali pelo lado esquerdo, ou por exemplo, se o Cruzeiro estiver perdendo colocar quando o Jajá recuperar, né? Jajá na ponta esquerda e o Marquinho Cipriano de lateral esquerdo vai ficar um time bem ofensivo pelos lados e eu acho que pode ser sim uma excelente alternativa lembrando que ele pode jogar também pelo outro lado do campo mas a preferência dele é por esse lado esquerdo e o jogador que, igual eu falei para vocês, né? ele, na temporada passada, jogou pelo Sion, lá da Suíça jogador de apenas 23 anos de idade e por lá, jogou como lateral esquerdo mesmo, tá? fez 33 jogos no ano com duas assistências ele que, no caso, eu acho que pode sim agregar bastante a esse time do Cruzeiro e ainda teve outra notícia do Nicola ele que afirmou que depois dessa passagem aqui pelo Cruzeiro ele vai ir para o futebol europeu vai jogar lá no Valladolid do próprio Ronaldo porque ele está tentando tirar aí o seu visto, né? se não me engano, italiano tem que ver um pouco sobre isso para ele não ocupar uma vaga de estrangeiro na equipe do Ronaldo e enquanto ele faz esse processo ele assinou com o Cruzeiro, vai ficar um ano por aqui e depois disso vai faltar seis meses para acabar o contrato ele vai assinar em definitivo com o Valladolid vai defender a equipe lá da Espanha que é o futebol onde ele queria jogar na primeira divisão do futebol espanhol desde quando começou nas categorias de base do São Paulo então vai acabar que ele vai ir para lá mesmo, tá? não temos essa confirmação oficial mas tem esse meio que um acordo a fala entre os empresários e os representantes do Atlântara o Marquinhos não quis citar um pouco isso ele falou apenas o seguinte abre aspas isso da transferência para o Valladolid em 2023 eu deixo com os meus empresários mas o meu foco aqui é no Cruzeiro e estou satisfeito aqui quero jogar e dar alegria ao torcedor fecha aspas eu quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários o que você acha aí do jogador se você tem que jogar com o lateral esquerdo ponto esquerda deixa aqui embaixo a sua opinião nos comentários quero falar com vocês também aqui sobre o Arrascaeta ele que voltou a marcar e eliminar o Atlético Mineiro mais uma vez agora com o Flamengo e assim o jogo que ficou 2x0 para o Flamengo dois gols do Arrascaeta eliminando o Atlético Mineiro nas oitavas de final também da Copa do Brasil desse ano teve uma repercussão gigantesca no Twitter até mesmo postei alguns memes lá na minha página no Instagram caso você não siga ainda Cruzeiro News 21 enfim teve essa repercussão bem forte e lembrando aqui os números do Arrascaeta contra o rival foram 22 jogos contra o Atlético sendo 15 aqui pelo Cruzeiro no total ele tem números muito interessantes ele marcou 8 gols nesses 22 jogos além disso outras 6 assistências então um número bem interessante aí do Arrascaeta que eu lembro que até antes dele deixar o Cruzeiro tinha números ainda melhores do que esse quando jogava contra o Atlético Mineiro realmente um carrasco do time nos últimos anos e que alegrou de novo o torcedor do Cruzeiro com essa eliminação aí do rival ele que nessa temporada também tem bons números até aqui 10 gols marcados e 12 assistências ou seja 22 participações uma média superior a 1 gol ou assistência a cada 2 partidas e o último ano dele aqui foi em 2018 aqui pelo Cruzeiro foram no total 15 gols e 9 assistências saiu pela porta dos fundos mas assim depois do que aconteceu aqui no Cruzeiro acho que todo mundo aí nem consegue sentir ingratidão pelo Arrascaeta porque mesmo ele ter forçado muita barra para sair e tudo mais foi muito feia aquela situação mas no final das contas pelo menos rendeu 65 milhões para o Cruzeiro se fosse uma gestão mais competente teria feito um bom uso desse valor depois ele que passou outros ídolos processando o Cruzeiro em milhões sendo rebaixado então você vê que o Arrascaeta ainda nossa foi bom demais rendeu muito aqui enquanto quanto era jogador duas copas do Brasil e ainda saindo gerando esse dinheiro aí absurdo para o Cruzeiro que não soube administrar mas aí dando felicidade de novo para o torcedor do Cruzeiro jogador que já está com seus no caso 27 anos de idade marcou esses dois gols na vitória diante o rival o cara se deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou se você viu aí os memes também estou curioso para saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários bom e o último assunto desse vídeo é respeito assim do Ricardo Goulart com algumas atualizações vindas do Globo Esporte.com onde assim ele é tratado aqui no Cruzeiro como a grande cereja do bolo de contratações nesse meio do ano nessa janela agora do mês de julho que lembrando o jogador que rescindiu seu contrato com o Santos ele abriu mão do que teria a receber não cobrou nenhum valor na justiça do Santos chegou a um acordo comum e assim já teve a sua especulação em outros times o mais provável seria a Série B igual eu falei para vocês porque ou do futebol exterior ou no Brasil ele jogaria ou pelo Cruzeiro Bahia Vasco ou Grêmio o Grêmio já descartou o Bahia ainda tem um certo interesse mas é muito alto a questão financeira poderia pesar antes da chegada por exemplo do Grupo City que ainda não assinou a compra em definitivo do Bahia então nesse primeiro momento parece que o Cruzeiro tem essa vantagem justamente por conta disso e além de ter essa identificação com a torcida e assim desde que as conversas se tornaram públicos de acordo com GloboSport.com os contatos continuaram e tem um otimismo para o desfecho positivo nas últimas horas então isso aqui não é eu que estou inventando é o próprio GloboSport.com que está falando nessa notícia que as partes no caso tem um otimismo para um desfecho positivo nessas últimas horas então notícia muito boa eu você já sabe que tem quase uns 10 dias que eu estou falando do Ricardo Goulart então eu aceitaria muito o jogador aqui no Cruzeiro tenho certeza que não vai chegar fazendo um gol por partida não vai ser isso mas eu acredito bastante que possa se recuperar o seu bom futebol nesse ano ajudando o time a voltar a Série A que sem dúvidas já marcou o seu nome na história do Cruzeiro nos títulos lá em 2013 e 2014 voltando conseguindo acesso de volta à primeira divisão poderia ajudar demais o time e marcar mais uma vez o seu nome na história do Cruzeiro para o restante dessa Série B como eu falei poderia ser uma excelente peça para essa função já que o Cruzeiro não tem um camisa 10 de ofício eu fico na dúvida como que o Pesolano vai encaixar o jogador nesse esquema porque o Ricardo Goulart não é aquele jogador que vai ficar voltando demais para a marcação não sei se vai jogar ali com o William Oliveira Neto Moura Ricardo Goulart teria que ver essas questões também mas porque o Cruzeiro está avançando nas tratativas eu tenho certeza que deve ter tido uma aprovação do Paulo Pesolano porque senão nem teria conversa nem especulação ou algo nesse sentido o Ricardo Goulart que postou algumas fotos no seu Twitter nessa última no caso ontem na quarta-feira e até voltou a agitar os torcedores do Cruzeiro porque tinha muito tempo que ele não postava nada lá postou aí umas fotos treinando mostrando que está mantendo sua forma física mesmo depois dessa rescisão de contrato e aguarda aí para a definição do seu futuro nessa temporada pelo Santos ele fez 30 jogos com 4 gols e 3 assistências não tem números excedentes mas pelo menos estava jogando com frequência ele desde a temporada de 2019 não atuava com tanta frequência assim estava fazendo apenas 13 partidas para um time 15 para o outro jogava 7 meses 8 meses em cada time ia saindo lá no futebol da China no Palmeiras então agora pelo menos nesse ano ele teve uma sequência boa pelo Santos eu acho que pode agregar demais a esse time do Cruzeiro e você aqui o que acha do Ricardo Guar você acha que vai fechar você acha que não quer que você deixe aqui embaixo a sua opinião nos comentários bom, esse foi o vídeo espero ter gostado não esqueça de deixar seu like também se inscrever em nosso canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse aqui na tela final vou deixar essas duas sugestões de vídeo para vocês esse aqui do Natan jogado lá do Fluminense que zoou o Cruzeiro mas acabou passando foi vergonha vai lá dar uma olhada e entender essa história desse outro vídeo aqui também que eu postei ontem de tarde para vocês eu trago aqui algumas atualizações do mercado da bola do Cruzeiro falo também sobre o meu campista que foi procurado pela Raposa quem que é esse jogador que estava lá no futebol italiano tem o link aqui da Betmaster para você começar a fazer suas apostas nos jogos de hoje da Copa do Brasil com 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais valeu!